Ahá, beleza, então ó, dando toque quem chegou agora pra nossa live hoje, o tema da nossa live é ING, verbos com ING, mas será que são somente verbos? Vamos descobrir, né? Carlos Augusto está aqui, Marcia Regina também está na área, Maria José está na Irlanda, Edilene, muito obrigado, Edilene, Marcia Regina, Massachusetts, nos Estados Unidos, Iozaló, eu acho que é assim que fala, está no México, Mário Souza, na Irlanda, Conceição de Mongaguá, Mongaguá, litoral de São Paulo, escrevam seus nomes, hoje então falaremos sobre o ING, muita gente acha que o ING é só gerúndio de verbo, quando na verdade não é, e hoje vou mostrar, por isso que eu começo com esse alto lá, alto lá, alto lá, por que alto lá? Nem sempre esse ING será ando, ando, indo em português, que é a forma contínua, presente contínuo, present continuous, ok? Nem sempre o ING vai ser isso aí, mas você conhece o ING, o primeiro contato que você teve certas absolutas foi com o present continuous, que é essa estrutura aí, ó, que é usada para ações que estão acontecendo, no exato momento que estamos falando, e isso é um present continuous, we are having a class now, we are having a class, estamos, né, we are taking a class também, posso usar have, take, we are taking a class, class, né, estamos tendo uma aula, we are taking a live class, essa é a forma mais comum que você encontra o ING no verbo mas, esse ING no verbo tem várias aí, é formas diferentes e nós precisamos conhecê-las, vamos lá então, ó, a primeira é o verb to be mais ING que nós estamos falando até agora, que é ASMR mais verbo que ING, we are taking a live class, I'm teaching you English, essa é a forma mais comum, mas agora vamos, né, as três, as três frasezinhas com o present continuous, I am studying now, estou estudando agora, you are reading a book, você está lendo um livro, she is watching TV, assassino TV, agora, o present continuous também pode dar ideia de futuro, mas isso é uma outra história, num outro momento eu posso abordar isso, mas, veja, que é verb to be, verbo ING, algo está acontecendo agora aí, todo mundo aprende a usar o ING dessa forma e é, né, um dos usos mais comuns, mas agora, dá uma olhada aqui, nem sempre esse ING será andoendo em português, como eu já disse, então, ó, esse ING também pode ser usado em outras formas totalmente diferentes dessa ação contínua que você acabou de ver, andoendo, indo, então vamos aí as principais formas de uso do ING e não é só para andoendo, indo, primeira de tudo aí, ó, muito legal isso aí, ó, quando usamos o verbo como substantivo que descreve uma ação, é um verbo como substantivo que descreve uma ação, nossa, teacher, na prática fica muito mais fácil, olha só, três exemplinhos aí, ó, drinking is harmful to your health, drinking is harmful to your health, beber é prejudicial à sua saúde, nossa, teacher, mas o verbo não é drink? sim, ah, então o certo é drink is harmful, beber é prejudicial? não, 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 novamente aqui, ó, quando usamos o verbo como substantivo que descreve uma ação, é com ING, beber, o ato de beber, percebe? estou descrevendo o ato de beber, não é o verbo beber, to drink, it's drinking, ok? e começo de frase também, exceto quando você está usando o verbo aí na forma imperativa, você vai usar o ING para começar a frase com o verbo, segundo aí, ó, listening to music is fun, listening to music is fun, ouvir música é divertido, listen é o verbo to listen, mas listening, o ING? ouvir música, olha só, hein, flying makes me nervous, flying makes me nervous, voar me deixa nervoso, fly verbo, flying, voar, novamente aqui, ó, é o verbo como substantivo que descreve uma ação, ok? então se você começar uma frase com o verbo e não for no imperativo, né, faça isso, do it, do it, aí não, né, go, saia, go out, get out, né, aí não é NG, que eu estou usando o imperativo, mas, veja só, começo a frase com o verbo, não é o imperativo, mete o ING e a tradução não vai ser ando, ando, indo, vai ser infinitivo, ó, drinking, beber, listening, ouvir, flying, voar, mas, novamente, verbo como substantivo que descreve uma ação, drinking is harmful, beber prejudicial, listening to music is fun, ouvir música é divertido, flying makes me nervous, voar me deixa nervoso, percebe que é um verbo com ING, mas não é ando, é ando, indo, ok? Muito importante, interessantíssimo isso, né? Mais um, mais um uso aqui do ING, olha só, após preposições, se tem um verbo após uma preposição, esse verbo é com o ING, isso é gramaticalmente falando, é gramático, isso aqui é regra, tá? Hi, teacher, regra é, não é que o inglês, não é que o inglês não tem regra, a maioria das regras em inglês tem exceção, então, é meio complicado falar que é regra, mas, nesse caso, se tem um verbo após uma preposição, esse verbo é com ING, a tradução nem sempre vai ser ando, ando, indo, novamente, a tradução nem sempre vai ser ando, ando, indo, vamos lá, olha só a primeira, Eu tenho medo de voar, olha só o of, é uma preposição, verbo depois, eu não falo I'm afraid of fly, não tem jeito, I'm afraid of flying, só que a tradução em português, olha lá, não é voando, é voar, Percebe? Muito importante, ó, preposição of, tem um verbo, esse verbo tem que ser com o ING, ok? She's interested in writing poems, she's interested in writing poems, or interested, tá? Você escolhe como quer falar, ela está interessada em escrever poemas, in writing, não é in write, porque in é preposição, he's not happy about seeing the doctor, he's not happy about seeing the doctor, ele não está feliz em ver o médico, olha só, of flying, in writing poems, about seeing a doctor, ok? Jefferson Araújo me perguntando aqui, I like drinking igual I like to drink, sim, nós vamos descobrir já já, eu vou te explicar isso aí, mas esse caso aí, o verbo to like, tudo bem? É verbo com verbo, já já vou chegar aí nesse ponto, Jefferson, novamente aqui então, ó, a flying in writing about seeing, ó, preposição, verbo, I teacher, então quando eu falo I like to drink, I like to drink, não, porque esse to antes de drink não é preposição, é o infinitivo do verbo, é outra coisa, tudo bem? To também é a preposição e depende da situação, da construção da frase, depois de to pode ser um verbo com ING, ok? Mas nesse caso, I like to drink, por exemplo, eu gosto de beber, I like to drink coffee, gosto de beber café, esse to não é preposição, é o infinitivo do verbo, right? A flying in writing about seeing, a flying devoar, in writing em escrever, about seeing em ver. Novamente, nós temos que interpretar algumas preposições para conseguir a tradução correta do português, tudo bem? Nem sempre a tradução literal vai dar certo, mas novamente, ó, após preposições, se tiver um verbo, esse verbo é com ING, e a tradução, na maioria das vezes, não vai ser anduendoim, às vezes dá certo, no português, a tradução para anduendoim, mas é muito, muito raro, vamos lá, mais uma aqui, ó, após alguns verbos, que é o que acabaram de comentar, e o Jefferson comentou, né? É uma estrutura, é verbo mais verbo, então, um verbo e depois é um verbo com ING. Uma coisa importante, combinação de verbo, verbo mais verbo, existem cinco combinações diferentes, tudo bem? Então, nós temos que tomar muito cuidado, existem alguns verbos que pedem o próximo verbo com ING, que é o caso aqui, existem alguns verbos que pedem o verbo com ING, ou então com o TO antes, né, no infinitivo, ok? Vamos lá, existem outras formas também, mas eu quero que você entenda isso, alguns verbos pedem outro verbo com ING, vou mostrar agora, olha só, primeira frase, ó, I appreciate living in Miami, I appreciate living in Miami, eu gosto de morar em Miami, o verbo appreciate, após ele, se tiver um verbo, tem que ser com ING, eu não falo I appreciate to live, ok? I appreciate to live não existe, appreciate living, ok? Vamos lá, nós vamos, vou chegar num ponto aí que eu vou deixar mais leve pra vocês, gente, olha só, I don't mind working on weekends, I don't mind working on weekends, eu não me importo em trabalhar aos finais de semana, mind é verbo, tudo bem? Mind working, olha só, eu não me importo em trabalhar, não me importo trabalhando, eu não falo I don't mind to work, I don't mind working, e a última aí, ó, She's finished cleaning the house, você pode ver se é um present perfect, tá? É um has, she's finished cleaning the house, she's finished cleaning the house, ela tem que limpar a casa, appreciate living, mind working, finished cleaning, vamos lá, teacher, como é que eu vou saber que depois de um verbo, se tiver outro, tem que ser o ING? Não existe regra pra isso, você precisa memorizar e pronto. Eu acho que essas são as coisas mais difíceis em determinados estágios aí do seu aprendizado, é você saber que tem um verbo e depois desse verbo, se eu colocar outro, ele vai ter que ser um ING. Aí você vai ter que memorizar o uso e não tem jeito. Só que é o seguinte, existem alguns verbos que se forem seguidos de outro verbo, eles podem ser seguidos por um verbo com ING ou infinitivo com TO, por exemplo, LIKE, por exemplo, eu gosto de jogar videogames, I like to play video games, ó, to play, I like to play. Ou então, I like playing video games, eu posso, tudo bem? Eu posso. Posso falar I like to play, I like playing, e o significado é o mesmo. Só que, às vezes, eu posso falar o verbo é o infinitivo com TO, ou o verbo com ING, o significado vai ser diferente. Por exemplo, ó, eu estou só estendendo um pouco esse assunto aqui. O verbo TO STOP, o verbo PARAR. Por exemplo, ó, vamos lá, eu vou parar para beber um café, vou parar o que eu estou fazendo para beber um café. I'm gonna stop to drink some coffee. Ou então, I'll stop to drink some coffee. Percebe? Vou parar para beber um café. Agora, vou parar de beber café, I'll stop drinking coffee. Vou parar de beber café. Então, STOP to drink é parar para beber. É o que eu estou fazendo para beber. STOP drinking é parar de beber café por alguma situação. De repente, o meu estômago não aceita café muito bem, e o meu médico fala, you should stop drinking coffee. Você tem que parar de beber café. Percebe? STOP to drink, parar para beber. STOP drinking, parar de beber. Isso é um tema para um outro vídeo que eu vou fazer. Mas perceberam a importância do ING no verbo? Para vocês verem como é, né? Dia 25 desse mês, quinta-feira, eu abro mais uma turma do meu curso fechado, o meu treinamento fechado, o treinamento em inglês minuto, onde você vai sair de zero até um nível onde você consiga se comunicar em inglês com confiança, ok? Com qualquer pessoa. E para você fazer parte do grupo VIP, que vai ter desconto no dia do treinamento aqui embaixo, na descrição desse vídeo tem um link. Você clica lá, entra no grupo VIP e aguarda as comunicações do grupo, certo? E só quem estiver no grupo VIP vai ter acesso ao desconto no dia que eu abrir as matrículas de mais uma turma do meu curso fechado, o treinamento em inglês minuto. Nesse treinamento eu corrijo o seu áudio pessoalmente. Você grava o seu áudio, o teacher corrige, pronuncia, entonação, ritmo. Pessoalmente, eu vou corrigir. Não é outra pessoa não, sou eu. E você também tem aplicativo de memorização para acelerar seu aprendizado, fora as aulas da plataforma exclusiva que só quem está no curso vai ter, certo? Então, se eu fosse você, eu clicaria aqui embaixo agora para fazer parte do grupo VIP e ter desconto dia 25 de junho, quinta-feira. Para descrever atividades com o verbo GO, olha só, é uma estrutura montada, é uma estrutura, é uma colocation, é GO com o verbo ING, vira uma atividade, olha só. O verbo FISH é pescar, GO FISHING é pescar, GO BOWLING, jogar boliche, GO SWIMMING, nadar, GO SKIING, esquiar, GO SHOPPING, fazer compras. Olha só, são construções com verbos com ING junto com o GO, ok? Muito importante, porque TO FISH é o verbo pescar. Mas, geralmente, OH, LET'S GO FISHING, vamos pescar. TO BOWL, seu ING, é jogar boliche, mas eles não falam TO BOWL, eles falam GO BOWLING. OH, LET'S GO BOWLING, vamos jogar boliche. GO SWIMMING, nadar, GO SKIING, esquiar, GO SHOPPING, fazer compras. Olha só, vou dar uns exemplos aqui, ó. Primeira frase, ó. I WENT SWIMMING IN THE MORNING. I WENT SWIMMING IN THE MORNING. Eu fui nadar de manhã. Porque WENT é o passado de GO. Olha lá, GO SWIMMING. Terceira linha aí, ó, nadar. Então, GO SWIMMING presente, WENT SWIMMING passado. Então, I WENT SWIMMING IN THE MORNING. Eu fui nadar de manhã. Veja aqui, o SWIMMING não é nadando nessa tradução. I WENT SWIMMING. Eu fui nadar. Segunda linha aí. She wants to go shopping tonight. She wants to go shopping tonight. Ela quer fazer compras hoje à noite. Wants to go shopping. Fazer compras. Olha só. E a última. Let's go fishing. Vamos pescar. Let's go fishing. Vamos pescar. Veja, WENT SWIMMING, fui nadar. GO SWIMMING, ir nadar. WENT SWIMMING, fui nadar. She wants to go shopping. Ela quer fazer compras. Let's go fishing. Vamos pescar. Então, aqui, ó. Veja aí. Construções com o verbo GO mais um verbo com o ING viram uma atividade. Muito legal, né? E o ING aí não é ando, ando, indo. Muito importante dizer. E agora, olha isso. Para você ver a versatilidade do ING no inglês. Alguns adjetivos em inglês derivam da formação verbo mais ING. Está lá o verbo quietinho. Coloca o ING. Vira adjetivo. Olha só. Vamos lá. Vou dar alguns para você. Primeiro, aí na esquerda, o verbo TO SHOCK. Que é o verbo CHOCAR. Se eu coloco o ING no SHOCK, mas SHOCK é de deixar a pessoa chocada, assustada. Não é chocar o ovo, não, tá? SHOCK é o verbo CHOCAR. Adjetivo com o ING? SHOCKING. CHOCANTE. The movie was shocking. O filme foi chocante. Você pega um verbo, coloca o ING e ele vira um adjetivo. Olha que interessante isso. The movie was shocking. O filme foi chocante. Olha que interessante. Verbo vira adjetivo colocando o ING. Mas teacher, todos os verbos? Não. Alguns. Não todos. Tem regra? Tem? Não, não. Não tem regra. Olha só. O verbo TO BORE. BORE é o verbo entediar. Bota o ING. BORING. Eu tiro o E e coloco o ING. BORING vira entediante. The TV shows BORING. Aquele programa de TV é entediante. Olha que coisa. BORE, BORING. BORE entediar. BORING entediante. Então, é importante dizer também que existem casos mais complexos sobre essas formas com o ING em inglês. O que eu fiz aqui nesse vídeo é introduzir você nesse mundo do ING para você entender que não é só ando, ando, indo, aquela forma contínua com o verbo TO BE. Vamos lá, então. Agora eu vou fazer o quê? Uma revisão bem rapidinha em dois minutinhos sobre o que nós vimos nesse vídeo de hoje. Vamos lá. Nem sempre o ING será ando, ando, indo. Ele nem sempre é essa forma aqui. Verbo TO BE que o ING. Que você aprende assim, né? I am studying, you are reading, she is watching, ando, ando, indo. Nem sempre é isso. Olha só. Primeiro uso aqui, ó. Quando usamos o verbo como substantivo, descreve uma ação. Olha só. DRINKING IS HARMFUL. BEBER é prejudicial. Segunda linha. LISTENING TO MUSIC IS FUN. Ouvir música é divertido. FLYING MAKES ME NERVOUS. Voar me deixa nervoso. O que eu peço para você? Agora que você está conhecendo outros usos de ING, pega alguns textos e comece a ler. Para você sacar o uso de ING. Você vai ver nem sempre é ando, eno, indo. Eu te desafio sempre. Saia da caixa e comece a ter contato com textos. E você vai descobrir que esse ING é mais comum do que você imagina. E não é sempre na forma contínua. Após preposições. Isso é regra, gente. Olha só a setinha. Azul preposição. Depois já tem um verbo com ING. I'M AFRAID OF FLYING. Tenho medo de voar. She's interested in writing poems. Você está interessado em escrever poemas? He's not happy about seeing the doctor. Ele está feliz em ver um médico. Agora desafio você também a pegar textos por aí e ver que tem uma preposição. Se tiver um verbo logo após, é verbo com ING. Tudo bem? Se você vê algo parecido com uma preposição, que é o TO, e logo um verbo sem ING, isso não é preposição, o TO. É só o infinitivo do verbo. Por exemplo, eu odeio trabalhar cedo. I hate to work early, in the morning. I hate to work. Odeio trabalhar cedo. OK? I like to cook. É o gosto de cozinhar. Percebe? Esse TO que você tem aí não é preposição, é infinitivo de verbo. Também uso após alguns verbos. Aí você vai ter que descobrir combinação. Pode até digitar no Google, né? Verbos que aceitam outro verbo com ING. Combinação verbo mais verbo ING. Pode digitar assim. Combinação verbo mais verbo ING. Ou então, verb plus verb ING combination. Digita no Google que vai aparecer um monte de sites explicando isso aí. E você vai descobrir que não tem uma regra gramatical para você descobrir qual verbo que aceita o próximo verbo com ING. I appreciate living in Miami. Eu gosto de morar em Miami. I don't mind working on weekends. Ela não importa trabalhar os finais de semana. She's finished cleaning the house. Ela tem medo de limpar a casa. Appreciate living. Mind working. Finished cleaning. É verbo que aceita um outro verbo com ING logo após. Pouco importa o tense do verbo em azul ali. Vai ter que ser um verbo ING depois. Tudo bem? Muito importante dizer. Porque na terceira linha aí, o finished, né? É participio do verbo to finish. E depois vem um verbo com ING. Não é verbo no presente. Ok? E também usa o ING para descrever atividades com o verbo go. Olha lá. Go fishing. Pescar. Go bowling. Jogar boliche. Go swimming. Nadar. Go skiing. Esquiar. Go shopping. Fazer compras. Veja que o verbo depois do go está em preto. Fish. Ball. Swim. Ski. Shop. Ok? Alguns eu tenho que dobrar a última consoante, mas eu não vou falar dessa regra agora porque não é o que importa. O que importa é o ING nesse momento. I went swimming. Eu fui nadar. She wants to go shopping. Ela quer fazer compras. Let's go fishing. Vamos pescar. Estou só dando aquela revisada rapidinha para fechar aqui. E também alguns adjetivos em inglês derivam da formação verbo e ING. Alguns verbos, eles viram adjetivos e colocam ING no final. Olha que coisa. Shock. Chocar. Deixar a pessoa chocada, né? Shocking. Chocante. The movie was shocking. O filme foi chocante. Bore. É o verbo entediar. Boring. Entediante. A TV show is boring. Aquele programa de TV é entediante. Então, novamente, martelando novamente. Isso é importante, é amarelo aí, ó. É importante dizer que existem casos mais complexos sobre as formas com ING em inglês. Então, aqui eu estou introduzindo você ao mundo do ING em inglês, que é muito importante. Dia 25 desse mês, quinta-feira, eu abro mais uma turma do meu curso fechado, meu treinamento fechado, o treinamento em inglês minuto, onde você vai sair de zero até um nível onde você consiga se comunicar em inglês com confiança, ok? Com qualquer pessoa. E para você fazer parte do grupo VIP que vai ter desconto no dia do treinamento aqui embaixo, na descrição desse vídeo tem um link. Você clica lá, entra no grupo VIP e aguarda as comunicações do grupo, certo? E só quem estiver no grupo VIP vai ter acesso ao desconto no dia que eu abrir as matrículas de mais uma turma do meu curso fechado, o treinamento em inglês minuto. Nesse treinamento, eu corrijo o seu áudio pessoalmente. Você grava o seu áudio, o teacher corrige, pronuncia, entonação, ritmo. Pessoalmente, eu vou corrigir. Não é outra pessoa não, sou eu. E você também tem aplicativo de memorização para acelerar seu aprendizado. Fora as aulas da plataforma exclusiva que só quem está no curso vai ter, certo? Então, se eu fosse você, eu clicaria aqui embaixo agora para fazer parte do grupo VIP e ter desconto dia 25 de junho, quinta-feira. E você também tem aplicativo de memorização para acelerar seu aprendizado. E você também tem aplicativo de memorização para acelerar seu aprendizado. E você também tem aplicativo de memorização para acelerar seu aprendizado. E você também tem aplicativo de memorização para acelerar seu aprendizado.